E aí Clashers, beleza? Bruna Clash da área, mais um vídeo pra vocês rapaziada, estou aqui em Londres Vocês tão vendo que eu tô num lugar diferente? Sim, estou num quarto do hotel, já estou aqui em Londres Junto com o Flex e com o Didi, nós vamos transmitir domingo no Clash Royale Brasil, no canal do Clash Royale Brasil A final do Mundial de Clash Royale Então, não perde rapaziada, continua acompanhando, porque tá muito top Eu, o Flex e o Didi, vamos trazer tudo pra vocês E é claro, como de costume, já vai deixando seu like aqui embaixo pra não perder a chance de ganhar o Gift Card É, sim, calma que vai ter Gift Card mesmo na Gring Então, pra não vacilar, vamos bater 5 mil likes nesse vídeo Vamos aí, já bate 5 mil likes nesse vídeo, porque eu volto com o Gift Card Então, bora pro vídeo É isso aí rapaziada, estou aqui direto da minha conta principal, a Bruno Clash E é o seguinte rapaziada, eu joguei aqui algumas vezes, joguei duas vezes o desafio das 20 vitórias Eu cheguei aí a 7 vitórias Eu tava jogando lá no Rio, brincando com os decks aí que a gente tava treinando pra fazer a Copy Games Que vocês logo mais vão saber também mais detalhes, mas depois eu conto Mas, hoje eu vim trazer pra vocês aí, é como se fosse a primeira vez aí no desafio do Crown Championship Então, eu vou trazer aí o deck que eu tô utilizando neste desafio Que acho que é um deck que muito pouca gente tá utilizando, mas é um deck muito forte também Mas, eu vi muita gente ganhando com Mega Cavaleiro, Corredor, com decks mais rápidos Mas, eu vou trazer um deck aí pra quem gosta de decks pesados Que é uma boa dose de Golem aí, Golem, Bruxa Sombria Mas, temos também o nosso Baby Dragon, que é muito forte E também ali o Mega Servo Além disso, temos também o Espírito de Gelo, o Tornado, que é muito importante O Foguetão, que é muito importante também E, é claro, o Coletor de Elixir Então, vamos lá, vamos partir pra primeira batalha Pra gente poder ver se funciona realmente Então, vamos lá, primeira batalha no ar pra vocês Vamos que vamos, rapaziada Tô gravando aqui no hotel, mano Que doideira, aqui em Londres, mano Em Londres, mano Vamos lá, vamos colocar aqui, ó Já o nosso Coletor aqui na frente Que é muito importante pra esse deck Então, não vacila Não vacila mesmo do Coletor Quanto mais vezes você colocar ali o Coletor, é melhor, mano Eu precisava rodar meu deck pra estourar ele no Foguetão, mano Mas, não sei se vai dar tempo, hein Ah, vai dar, vai dar Tá, era bom se eu destruísse ali o Spark E também a Bruxa Sombria dele, hein Vamos ver se vai dar pra fazer, hein Seria lindo, delícia Tipo, muito bom, mano Ó, rapaziada Deu problema na gravação aí, no meio do caminho Mas, olha lá o que eu falei pra vocês Deu tudo certo O primeiro, a primeira vitória veio Mas, como deu problema na gravação Vamos mostrar agora mais uma partida Ó lá Estamos 1 barra 0 Então, eu vou jogar mais uma E agora, vamos torcer Vai dar tudo certo Tá gravando aí, produção Tá tudo certinho Vamos que vamos Agora vai pra segunda partida A primeira deu bom Mas, como vocês não viram Eu vou agora jogar novamente Eu vou mostrar a estratégia que eu utilizo Pra poder conseguir as vitórias Beleza? Então, vamos lá Vamos que vamos Vamos lá Ele colocou Golem Olha, então é Golem contra Golem, mano Golem contra Golem E a minha mão não foi das melhores, né Mas, vamos lá Vamos tentar fazer aí Um belo contra-ataque com Golem Como que vamos? Puxar tudo aqui, ó Pra dar dano já em tudo ali, hein Dá aquela congeladinha básica O Golem dele não vai passar E a gente vai se livrar do Golem dele Facilmente, sem tomar muito dano Tomamos o mínimo dano possível, rapaziada Olha isso, mano É muito pouco Agora a gente começa a montar a nossa estratégia Ele colocou o Golem no seco, né Então, vamos lá Vamos montar a nossa estratégia aqui Com o nosso coletor Foi Ó, a gente vai dar mais dano do que ele Vai ficar com o coletor na tela E olha o que ele tá tomando De dano naquela torre Mais de mil Meu Deus Olha isso, rapaziada Ele vacilou Ele deixou a bruxa chegar Com todos os seus morceguinhos Vacilou geral Deixou ali ainda também O nosso coletor E colocou o Golem avançado Vamos ver se a gente consegue Se livrar disso o quanto antes Vamos lá Coloquei aqui o meu Mega Servo Já foi Ih, daqui a pouco O Norte vai estourando ali O Golem dele Eu puxo o Golem dele Com o Tornado Pra não tomar dano É claro Nessa torre Agora, 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 agora Uh, tomou Vacilei Vacilei, errei ali Na hora de puxar Mas tá valendo Vamos no contra-ataque ali, mano Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos derrubar a torre dele Com certeza Tentar ir no contra-ataque forte ali Pra destruir tudo Que vem por ali também Do cara ali, né Não deixar nada vivo Vamos tentar destruir tudo ali O Baby Dragon Bruxa Sombria Foi E lideramos também ali Tá o coletor na tela Vamos botar mais um aqui Porque, cara Não vai dar, rapaziada Quando eu montar meu combo aqui Ele não vai segurar A minha ideia é colocar Dois Golems na tela Olha que doideira, mano Vamos tentar colocar aqui, ó Vamos lá, vamos lá Puxa lá pra trás E agora vamos também No combinho lá atrás Do outro lado também Ali é só pra poder segurar Aquele Golem Pra não ir muito forte Pra uma três coroas Entendeu? E aí a gente consegue ali De buenas Partir pra uma outra coroa Que seria ali Ah, naquela outra torre Que já foi embora Facilmente Vai embora ali, ó Opa, que beleza, ó Dez segundos E aí o que acontece É foguetão na cabeça, meu irmão Já e era Vamos mandar até uma carinha aqui pra ele Não tem como É fim de partida Ele até desistiu, meu irmão Dois barra zero, rapaziada Vocês viram que funciona Tranquilamente, molecada Então, uma boa dica Pra vocês aí que gostam de Golem Essa é a hora, rapaziada Tá aí, ó No desafio Dois barra zero, rapaziada Muito top, né? Gostaram da dica? É isso aí Muito legal mesmo, ó lá Dois barra zero Tranquilamente Você consegue ir aí Agora com mais tempo E mais tranquilidade Aqui no hotel Tranquilão Já fiz o que eu tinha que fazer Agora eu consigo Me concentrar Pra poder fazer O desafio Das finais Do Crown Championship Tranquilamente E não esqueça, é claro De ver a final No domingo Eu tô aqui Com o Flakes Com o Didi Vai chegar uma galera O BR também Cauê O Jelly Clash Tá vindo também Com os inscritos dele O Nery também A galera tá chegando Então fica na espreita Porque vai ser muito top, rapaziada Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido demais Essa dica de Golem Tá funcionando Testa aí, cara Testa aí Eu joguei duas aqui Deu muito certo Vocês viram Eu vou continuar jogando E se vocês querem que eu continue Trazendo pra vocês saberem Como eu tô no desafio Que é só o começo Comenta aqui embaixo Deixa aí embaixo E é claro Não esquece de deixar seu like Porque é muito importante Tamo junto, galera Um abraço Direto de Londres É nóis Fui 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 Fui